Bom, tem muita gente me perguntando a respeito dos problemas que os processadores da Intel andam apresentando, principalmente os da série 14007 e 9, travamentos assim esporádicos, em jogos meio aleatórios, parece que nunca conseguem chegar assim num denominador comum de onde acontece esses travamentos, é uma coisa bem aleatória, e como eu já otimizei um punhado deles e também já montei muitas máquinas com processadores dessa série, eu acho que eu posso falar com propriedade, pelo menos dar o meu relato, né? Até agora eu não tive nenhum problema em relação a isso, as pessoas das quais eu montei o PC ou otimizei, também ninguém voltou para reclamar ou falar desse problema, obviamente eu não estou falando que as pessoas que estão relatando isso estão mentindo, não se trata disso, mas quem sabe, né, possivelmente a otimização que eu já faça já previna, né, os processadores dessa série e desses travamentos. E lógico que eu não estou falando que eu já faço otimização para contornar esse tipo de problema, porque isso seria até paradoxal, né, como que eu for contornar um negócio que eu nem sei o que está acontecendo. Se você que está assistindo esse videozinho é dono de um desses processadores que está apresentando esse tipo de travamento, procura, a gente tenta desenrolar alguma coisa, eu tento resolver o seu problema, pelo menos a gente pode apresentar uma coisa mais prática, né, mais tangível para a comunidade de overclock entusiasta. Tá bom? É isso aí, tamo junto, até a próxima!